Oi gente, hoje eu vou ensinar pra vocês um lacinho aqui, que é um laço pra festa junina, muito fácil de fazer e dá pra você usar ele de vários tipos, de vários modos. Vou ensinar pra vocês aqui direitinho e depois vocês vão ver no final como vai ficar legal. Peguei aqui um pedaço de fita, ó, estampada e uma lisa, que essa daqui é de setinho e essa é de gorgurão, 65cm. Olha aqui as pontinhas, vou tirar o tesouro aqui, cortar a pontinha e vou pegar aqui, ó, e selar uma na outra. Aí aqui, ó, você pode pegar, gente, e usar a cola. Eu uso essa cola aqui, que é uma cola de silicone, que é até melhor pra colar. Você pode passar aqui nas pontinhas, ó, selou as pontas, passa a cola aqui nas pontas pra unir, ó. Passa a cola, tá vendo que tá soltando aqui ainda? Só não... É só não... Seladinha de novo. Aí, ó. Eu sempre gosto de fazer ela assim, gente, ó, deitada, porque ela não fica enrugada, ó. Passa a cola aqui nessa ponta. Ó, só dar uma esticadinha, ó, aperta um pouquinho, pra elas poderem ficarem, poder ficar unidas. Vem aqui na ponta, ó, dá uma selada, pra unir mais as duas. Olha como ficou. É, agora você vai pegar ela e vai dobrar ao meio, ó. Essa fita aqui, gente, eu não sei marca dessa fita aqui, não. Essa estampada aqui. E ela é um pouquinho mais, assim, durinha. Eu achei ela mais durinha em vista das outras que eu tenho aqui em casa. Eu até fiz um outro laço ontem, olha aqui que lindo que ficou. Ó. Isso é diferente. E esse aqui, a fita é mais molinha. Essa aqui é mais durinha. Mas vamos fazer. Aí você marca aqui, ó. Tá vendo que ficou marcado aqui ao meio, ó. Eu quero tentar ensinar pra vocês um jeitinho de fazer um laço fácil e rápido, né. Porque também não adianta fazer um laço muito difícil. Eu mesma, gente. Tô aprendendo a fazer laço agora. Desculpa. E além de tá aprendendo, eu faço os laços e tô vendendo. Na verdade, eu tava fazendo e vendia. Eu pensei, por que não gravar os vídeos e começar a postar aqui no canal, né. Dobrou. Certinho. E agora, gente, nós vamos fazer um embutinho. Tá vendo que tá marcado aqui? Você vai pegar essa pontinha aqui e vai dobrar também, ó. Vai dar uma marcadinha aqui, ó. Pode pegar o isqueiro. Vou marcar na outra pontinha também. Tá vendo? E você junta aqui, ó. Marcadinha. Aqui, ó. Não precisa nem deixar isso aqui, mas se você quiser, pode deixar. O que você vai fazer? Você vai botar aqui assim, ó. Tá vendo? No meio, ó. Vamos tirar o alfinete. Ah, gente. Outra coisa. Pra não... Pra fita não soltar, você passa um pouquinho de cola aqui também, ó. Ó. Até melhor. Ó. Fixa aqui, fixa. A cola fica bem... A fita fica bem fixa, né. Você passa a cola. Você vai fazer assim, ó. Ó. No meio. Com o meio aqui também, ó. Do outro lado. E passa a cola aqui agora. Essa cola aqui, gente, é muito boa. Eu gosto muito dela, essa de silicone. Só que ela mancha um pouquinho. Mas é ótimo. Essa é a cola aqui, ó. E agora... Aperta um pouquinho. Agora você vai... Tem que esperar um pouquinho pra dar uma secadinha, né, gente? Porque senão a cola não... Não pega direitinho. Agora tudo isso eu vou ligar... A minha cola quente aqui. Agora, ó. Vocês vão dobrar aqui, ó. Se você quiser, gente, colar a fita todinha. Você pode colar, tá? Passar a fita... Que eu digo assim. Ó. Aí você pega essa ponta aqui. Só pra dar uma marcada também. Você vai abrir a lacinha. E vai colocar aqui, ó. Ó. Presta atenção. Tá assim. Vai trazer essa ponta aqui pra cá. Você pode pegar aqui, ó. Um alfinete, uma agulha. E marcar, deixar a agulha aqui, ó. E aqui também, esse lado. Olha aqui, essa ponta aqui. Você vai pegar e vai botar aqui, ó. Se você quiser achar melhor, ó. Passa a cola. Tá vendo que tá soltando? Por quê? Não é porque... Ah, Ellen, você não tá conseguindo... Não é. É porque a fita, essa fita é muito dura. Essa fita aqui, ó. Ela tá bem durinha mesmo. Ó. Não sei se vocês vão conseguir... Perceber isso, mas ela é... Ela não é uma fitinha muito molinha. Entendeu? Então, vamos lá. Já tá marcado. Essa pontinha aqui, ó. Traz pra cá. Nossa, a fita tá colada direitinha. Aí tem que ficar assim, ó. Essa pontinha aqui, aqui. O que você faz? Arruma a fita de dentro, tá? Fita de dentro tem que ficar direitinho. Ó. Pontinha com pontinha aqui. Pega uma agulha. Ou um alfinete. O que você tiver aí na sua casa pra poder marcar. Pode ser um bico de pato também, tá? Ó. Só pra ficar preso aqui. E aqui você vai fazer a mesma coisa. Pegar essa pontinha daqui e trazer aqui. Ó. Tá vendo como vai ficar? Vai ficar isso aqui. Vou mostrar pra vocês. Toma aí, gente. Pegar o bico de pato aqui. Cadê o bico de pato? Gente, ó. Como é que ficou? Tá vendo? Eu já tenho uma linha aqui. Uma agulha com linha. Vou utilizar essa daqui. É, gente. Eu gosto muito... De fazer laço. Cada vez mais eu gosto. Eu acho que é uma coisa bem legal de se fazer. Fica lindo. E eu também tenho uma filha menina. Então, já não gasto dinheiro. Comprou um lacinho. Mas caso você não saiba fazer... Esse laço não é difícil de fazer. Bem, eu acho que não, né? Vocês estão vendo aqui também no vídeo. Aí agora aqui, gente. Tá vendo? Vamos criar a agulha aqui. Essa agulha não é boa. Por quê? Como a fita tá muito dura... Essa agulha é muito fininha. Seria melhor a outra agulha. Mas eu não vou pegar ela... A outra agulha até tenho. Mas eu não vou pegar ela agora, não. Aí o que você vai fazer aqui, ó. Ó. Vai fazer. Um. Dois. Ó. Tira o alfinete. Dois. Ó. Ó. Sobe aqui um pouquinho. Ó. Dois. Três. Quatro. Ó. Cinco. Todo mundo junto. Cinco, ó. Olha aqui como ficou. Tá vendo? Três gominhos. Esse é o certinho. Tá vendo? Até pra puxar a linha é mais difícil. Até pra puxar a agulha, quer dizer. Mais dificilzinho. Aí aqui, ó. Você vai passar uma vez. Passa duas vezes. Aí eu já gosto de dar uma apertadinha. Passar mais uma vez por dentro, ó. Tá dura. Não sei. Essa marca aqui. Dessa laça. Hum. Tá vendo? Aqui, ó. Como é que ficou o laço, ó. Ó. Como é que ficou aqui. Como é que ficou aqui. Aqui. Ela é bem durinha mesmo. Hum. Não que vai dar certo. Não que dá certo. A gente vai arrumar uma hora. Como é que a gente vai fazendo. Aqui a parte de trás. Passa mais uma vez a agulha. Mais uma vez. Gente, olha. Eu tô com o Instagram, tá? Vou deixar aqui no... Aqui em cima nos cards o meu Instagram. Quer dizer, na descrição do vídeo. No meu Instagram. Pra vocês poderem lá. Tem vídeo lá. Vídeo não. Tem as fotos dos laços. Dos meus trabalhos que eu faço aqui no YouTube. Quem me acompanha já sabe. Algumas pessoas devem estar achando estranho também. Poxa, a Ellen fazia coisas de EVA. Agora tá fazendo laço. Falou que ia fazer negócio de cabelo. Bem. A gente vai tentando, né, gente? O negócio de cabelo. Até tentei mesmo. Achei que ia dar certo, mas... Aí eu dei uma desanimada. Aí eu comecei a arrumar um jeitinho de ter uma renda extra. Fazendo laço. E aí foi o que que deu. Vou fazer laço. Aí comecei a fazer laço aqui. Tanto pra vender, quanto pra... Quanto pra vender, né? Eu falei, melhor gravar o vídeo e postar aqui também. Que é uma coisa que muita gente usa, né, gente? Laço. As mães de menina. As mães mesmo, né, gente? Igual esse laço aqui. Fica lindo. Na cabeça de uma mãe. Que é usar um laço com uma festa de menina. Esse laço é lindo. Olha. Aqui como que tá. E agora vamos deixar esse laço aqui. Aí eu peguei aqui, ó. Três pedaços de fita. Dois pedaços de cetim. E uma de gulgurão também. Quinze centímetros. Vou cortar as pontas. Desses dois aqui. Um, corta a pontinha. Aí corta a pontinha aqui também. Deixa eu ver. Aí aqui você faz a mesma coisa. Corta a ponta. Corta a ponta aqui. E desse aqui também. Não é difícil, gente, de fazer. Assim, pra quem não tá acostumado, quando eu comecei a fazer laço também, eu achava, ai meu Deus, eu nunca vou aprender a fazer. Mas aí depois eu fui vendo que isso aqui não é uma coisa de sete cabeças, né? É fácil de fazer. Agora você dá uma seladinha, tá? Pra não desviar. Desviar. E como eu tava falando, não é difícil de fazer o laço. Você tem que ter paciência. Tudo, como tudo na vida, né, gente? Tem que ter paciência pra poder fazer. Pra poder fazer. O melhor possível. Aí agora aqui, ó. Pega os trêszinhos. E dá uma dobrada aqui. No meio. Um. E agora você faz o quê? Pega esses dois. Mais esse aqui, ó. Bota desse jeito aqui, ó. Não. Pega um alfinetezinho. Deixa eu pegar o alfinete aqui. Pega o alfinete e deixa aqui, ó. Grudado aqui nesse lado. Ó. Tá vendo? E agora pega a linha. A linha novamente. Essa parte de baixo aqui você não precisa colar, não. Mas se você quiser, pra poder ficar melhor, pra poder segurar a fita, ó. Só bota assim. E aqui é o meio, ó. Esse meio aqui tá bom. A nossa, pra passar a linha aqui, a agulha aqui. Essa fita. Esse laço vai ficar bem bonito. No final vocês vão ver. E aqui é o alfinete. Não precisa apertar muito, não, tá, gente? Vamos lá. Aqui do outro lado. Tá ótimo. Corta aqui. Eu tava fazendo outra coisa também, gente. Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo. Se vocês preferem o vídeo eu falando ou eu ficando quietinha. Quer dizer, eu não sou muito de falar, não. Né? Vocês já perceberam isso nos meus vídeos aqui. Mas eu achei, resolvi fazer um vídeo falando. E eu acho que fica um pouco mais íntimo. Fica com mais de intimidade da gente. Aí agora aqui, gente, ó. Tá vendo? Olha o laço como é que tá. Essa parte aqui vamos colar aqui. Vai pegar, vai passar a cola quente aqui. Pô, não precisa ser muito, não. E vai colar ele aqui, ó. Um. Ó. Aqui, pra que você vai ver. Dá uma apertadinha, tá, gente? Tem que apertar. Senão a cola quente não fica. Não fixa a fita uma na outra. E agora nós vamos fazer a outra parte. Tá vendo? Aí agora aqui, uma fita de sete. Aqui, ó. Um pedaço de fita. Eu tenho esse amarelo aqui. Como é arraial, essas festinhas, tudo muito colorido. Então, tá vendo? É um tom mais escuro do que esse amarelo aqui. Mas não tem nada a ver, não. Eu vou colar aqui em cima, aqui, ó. Pra fazer um meizinho aqui. Aí aqui eu já pego a cola com o pico de pato grande, tá? Aqui, corta a pontinha aqui. Aí pega aqui, ó. Passa a cola. Passa a cola. Desce muito a cola, ó. Aí aqui em cima, passa a cola de novo. A cola quente tá feia, hein? Ó. Aqui, ó. Aperta, gente. Aperta. Pra poder fixar o... O pico de pato aqui, ó. Apertar meio. Aí agora aqui, ó. Na frente. Ó. A fita. Você vem com a fita. E vem já arrumando, tá, gente? Essa parte aqui você já... Já tem que ir tá arrumando. Ó. Vai passar por dentro? Vai. Então abre o pico de pato. Passa por dentro. Mais uma vez. Passa por fora. Aí aqui, gente. Olha só. Presta atenção. Tá vendo que eu passei uma vez? Aqui agora, nessa parte, aqui, aqui do lado, você vai botar uma gotinha de cola quente. Aqui do lado. Ó. Ó. Tá vendo? Já vai fixar aqui a cola quente aqui, desse lado aqui. Agora, aqui no meio, eu não passei antes, também não vou passar agora. Mas o que acontece? Aqui no meio você não vai passar. Você vai deixar um pouquinho mais, ó, soltinho aqui no meio. Mas se você quiser, pode até passar mais cola aqui do lado. Ó. Ó. Pronto. Aí aqui no meio você já não passa a cola quente. Você já deixa um espacinho, ó. Assim, não é espaço, ah, deixar largo, não. Tá vendo? Ó, é bem sutilzinho mesmo. Aí você já, antes de colar, você passa a cola aqui do lado. Dá o, passa a cola só no lado, ó. Ó. Ó como é que eu tô fazendo. Aí aqui já deixa a fita, ó. Ó, ó, ó. Estão vendo? Ó. Tá vendo? Essa fita aqui, ó. Um pouco soltinha. É aqui apertado. Aí já aqui você já vai cortar a pontinha que você vai utilizar aqui, ó. Que vai colar ali na parte de dentro. Desse tamanho aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É aqui, ó. Corta. Sela. Ó. E agora você abre o líquido de pato. Passa a cola quente novamente. Ai. E fixa aqui, tá vendo? Ó. Aqui, gente. Ó como é que ficou o laço, ó. Que lindo que ficou. Ficou perfeito, ó. Esse botique aqui. Aí, gente, ó. Eu fiz o chapéuzinho. Esse chapéuzinho aqui eu vou ensinar no outro vídeo. Como você colocar o bico de pato no chapéuzinho e fazer ele ficar assim, bonitinho, tá? Aí aqui, ó. Ele tem um bico de pato. Você pega. Você pode utilizar só o chapéuzinho. Ou você pode utilizar só o laço. Ou você pode utilizar os dois. Pega aqui, ó. Tá vendo? Foi soltinho. Só botar o lacinho aqui. O chapéuzinho, ó. Olha que lindo que ficou o laço. Olha. Que coisa mais linda que ficou. Fica muito bonito. E fica, né, gente? Bem alegre. É... Se você que depois quiser, depois, né? Das festas. Se você quiser usar só o laço também. Um laço bem bonito, ó. Super lindo. Dá pra utilizar em qualquer época do ano. Bem, gente. Esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo, eu vou ensinar a fazer o chapéuzinho. Fiquem ligadinhos aqui no canal. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Comenta aqui embaixo pra vocês gostarem desse tipo de vídeo. Estão gostando desse tipo de vídeo de laço. Compartilhem suas redes sociais também, tá, gente? Comenta. É... Fica com Deus. Beijoca. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto